Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, sejamos gratos a Deus pela graça de nos conceder estar aqui, como em tantos momentos importantes de nossa vida e aqui particularmente na comunidade orante, tendo o olhar materno e exemplar da amada Mãe Maria para proclamar a palavra e assim acolhermos como Cristo ressuscitado faz com seus discípulos a sua interpelação. Jesus nos interpela hoje com uma advertência ao dizer que o servo não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Com profundidade e força de interpelação, no comentário sobre o Evangelho de São Lucas, São Cirilo de Alexandria nos enriquece ao retomar que o discípulo não está acima do mestre. Lembrando Lucas capítulo 6, versículo 40, Os discípulos eram chamados a se tornarem guias e mestres do mundo inteiro. Era por isso necessário que se apresentassem sumamente versados nas coisas religiosas, conhecedores seguros dos caminhos do Evangelho, exemplares na prática de toda boa obra, a fim de oferecerem aos outros discípulos uma doutrina clara e sadia, consoante com a verdade. De outro modo, seriam cegos guiando cegos, se já não houvessem contemplado a verdade, se não tivessem toda a alma iluminada pela luz divina. Quem está envolto nas trevas da ignorância não pode levar ao conhecimento da verdade quem se encontra na mesma e penosa situação. E caso tentasse fazer, cairiam ambos na cova das paixões. Em seguida para combater o difundido vício do orgulho e para afastar a pretensão de querer alguém ser mais honrado que o mestre acrescenta. O discípulo não está acima do mestre. E se acontecer que alguns discípulos progridam a ponto de igualar os seus antecessores, também agora devem imitá-los, permanecendo nos limites da modéstia dos mestres. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amado e amada de Deus, o senhor naquele contexto bonito, naquele dia venerável da ceia, ele lava os pés dos seus discípulos. Lava os pés dos seus discípulos para ensinar a nós que nada é mais importante para fecundarmos. E assim não perdemos a direção de nossa vida do que a humildade. Nós pecamos muito em razão do orgulho, do orgulho que toma conta de nós, nos comparando muitas vezes uns com os outros, ou nos fazendo maiores do que os outros, ou nos pensando como capazes de ser e fazer mais do que os outros. Por isso o senhor diz, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. É preciso, pois, a sabedoria de ter uma medida a respeito de si, para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Por isso o senhor recomenda, se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Ele não falava de todos, ele sabia quem ele tinha escolhido. Mas ele sabia que entre aqueles chamados, aquele que comia com ele o pão, levantaria contra ele o calcanhar. Por isso uma advertência importante e profunda que temos que acolher ao dizer-nos. Este horizonte apontado pelo senhor Jesus é o caminho do amor verdadeiro. Lembro aqui dos tratados sobre o evangelho de São João de Santo Agostinho, ao comentar que o senhor Jesus afirma que dá um novo mandamento a seus discípulos, isto é, que se amem mutuamente. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Mas este mandamento já não estava escrito na antiga lei de Deus, onde se lê, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, pergunta Santo Agostinho, lembrando o livro do Levítico no capítulo 19, versículo 18. Por que então o senhor chama novo o que é evidentemente tão antigo? Será um novo mandamento pelo fato de nos revestir do homem novo, depois de nos ter despojado do velho? Na verdade, ele renova o homem que o ouve, ou melhor, que lhe obedece. Não se trata, porém, de um amor puramente humano, mas daquele que o senhor quis distinguir, acrescentando, Como eu vos amei. É este amor que nos renova, transformando-nos em homens novos, herdeiros da nova aliança, Cantores, como diz Santo Agostinho do Canto Novo. Foi este amor, meu irmão, minha irmã, que renovou outrora os antigos justos, os patriarcas e os profetas, E, posteriormente, os santos apóstolos. Ainda hoje, é ele que renova as nações e reúne todo o gênero humano espalhado pelo mundo inteiro, Formando um só povo novo, o corpo da nova esposa do Filho unigênito de Deus. Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, que para nós é exemplar no testemunho do amor ao próximo, Supliquemos a Deus a graça de sermos dedicados no amor ao próximo, Nos despojando, nos limpando de todo orgulho, para que sejamos de verdade, Irmãos e irmãs uns dos outros. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, Ando alto da serra, magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, sustente sua vida, Proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, Tu és esplendor.